trazendo mais informações aqui importantes pra gente, mas vamos lá, vamos trazer aqui o nosso primeiro convidado agora desta parte aqui da nossa programação, Horácio Montesquieu, professor de Direito da Uni Curitiba. Professor, muito obrigada pela sua presença, me corrija se falei seu sobrenome errado aqui, por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todos, isso é desde criança, né? Montesquieu, italiano. Então, os italianos têm essa pronúncia mais tônica, então, Montesquieu, mas muito prazer, uma honra muito grande estar aqui, muito grande mesmo de poder aqui participar desse programa e expor algumas ideias, algumas reflexões, alguns pensamentos que ultrapassam a linha da academia e que devem estar sendo colocados em prática no dia a dia. Eu tenho uma formação jurídica, né? Tenho extensão, lato senso, estrito senso, e vejo que muitas vezes a academia está distanciada da realidade. E, portanto, nós temos que fazer essa aproximação. Com certeza, vai ser com certeza um papo muito importante. Muito obrigada pelo seu tempo. A gente que agradece aqui a sua presença. E eu queria começar falando já sobre uma questão também muito importante, né? A gente tem noticiado muito sobre a questão do sistema eleitoral brasileiro, principalmente em relação aí, né? A toda essa questão que se coloca muito em dúvida também, essa segurança desse sistema. Então, esse é um assunto que também tem gerado muita polêmica. O atual sistema tripartição dos três poderes no Brasil tem vivenciado aí, acho que um choque, vamos dizer assim, né? Um entrechoque entre executivo, legislativo, judiciário. Existe um problema muito grande ali, uma crise, né? Muitas vezes tem aí uma questão, talvez, política que fala que existe uma sobreposição ou não. A gente conversa com alguns juristas sempre para tentar entender o que prevê realmente a Constituição, se é legal ou não em diversas situações. E a gente vê que este é um caso bastante ainda sensível, né? Pode ter aí, né? Estamos passando até por uma crise que vem comprometendo questões de políticas públicas, com essas questões internas, enquanto não são resolvidas. Queria entender um pouquinho, né, da sua opinião. Será que é possível avançarmos com pautas também de reforma tributária, administrativa, entre outras, com esse modo, né, com o nosso sistema federativo, como ele está, ou ele precisaria ser revisto aí na sua opinião? Bom, por partes. A primeira das ponderações que eu faço é a seguinte de um advogado que há mais de 28 anos atua perante a justiça eleitoral e sempre, sempre rendendo as minhas mais irrestritas homenagens à justiça eleitoral. É uma justiça especializada que presta um serviço de exponencial importância para o Brasil, porque a justiça eleitoral transforma o cidadão comum em uma autoridade. Portanto, de uma responsabilidade muito grande. Então, como advogado há muitos anos perante a justiça eleitoral, eu acompanho toda a lisura, toda a forma correta como a justiça eleitoral atua. E, sobre o meu olhar, sobre a minha verificação, até mesmo conversando com pessoas que vivenciam, que realmente vestem a camisa da justiça eleitoral, técnicos gabaritados nacional e internacionalmente, e conclui-se que o sistema é um sistema correto. É um sistema que não pode sofrer invasões para alterar o resultado da eleição. Vejam, nós temos, muitas vezes, questionamentos por parte de pessoas que não são técnicas, colocando em xeque o sistema eleitoral. Mas, por outro lado, aquele que é avaliado e tem uma boa avaliação, não reclama. Aquele que é avaliado e tem uma má avaliação, reclama. Então, isso é inerente à natureza do próprio ser humano, de não admitir os seus próprios erros. Então, sobre o ponto de vista ético, moral, tecnológico, não há o que se falar sobre a rigidez, sobre a legalidade e, acima de tudo, sobre a fiel transmissão entre aquilo que o eleitor deposita na urna, uma urna eletrônica, e que é contabilizado pelo sistema eleitoral. Então, digo isso, mais de 28 anos de experiência atuando na justiça eleitoral, e, mais uma vez, rendendo aqui sempre as minhas homenagens a este importantíssimo, importantíssimo instrumento de democracia, que é a justiça especializada, a justiça eleitoral. Agora, professor, por que os Estados Unidos, que é um país evoluído tecnologicamente, inclusive o mesmo sistema ali que a gente usa, já chegou a ser usado pelos Estados Unidos, e por que eles não utilizam urnas eletrônicas e optam ali por um sistema de colégio eleitoral? Pois é, eles têm um sistema que é completamente diferente do nosso. Primeiro, nós temos que separar muitos aspectos, inclusive do ponto de vista histórico. Nos Estados Unidos, nós temos um sistema que é legislativo, tido como comum ló dos usos e costumes, do direito consuetudinário. O nosso sistema é romano-germânico fundamentado na lei. Pois bem, feita essa breve introdução, nós temos que entender o seguinte, eles têm os costumes, e os costumes se prevalecem sobre a legislação. Então, esse sistema de colégio eleitoral, ele é um sistema histórico consolidado. Tanto é que a senhora pode observar que, dentro dos resultados das eleições presidenciais, a maioria dos Estados mantém ou uma posição democrata, ou uma posição republicana há muitos anos. Isso é difícil a alteração. Indo no âmago da sua ponderação, por que eles não utilizam o nosso sistema eleitoral? Vejam, talvez o nosso sistema, sobre a minha ótica, seja até muito melhor que o deles. Eu estive recentemente, conversando lá com alguns amigos, e vários me afirmaram que pegavam ali os votos, os envelopes, e colocavam no correio. De pessoas que eles nem sabiam quem eram. Então, antes de colocarmos alguma crítica sobre o sistema brasileiro, por que os Estados Unidos, um país tão desenvolvido, não o utilizam, nós temos que analisar vários fatores, vários fatores que integram essa formação da justiça eleitoral. Lá, o sistema foi criado com uma autonomia maior dos Estados. Aqui não. Aqui prevalece uma autonomia muito maior da União sobre os Estados. Então, não é uma resposta tão simples de ser elaborada. Mas, entendo que todo sistema é passível de crítica. Todo sistema é passível de crítica. Tanto o americano quanto o brasileiro. Mas, entendo particularmente que o nosso é muito melhor do que o sistema norte-americano. E, atualmente, existe uma estratégia aí, política, se fala muito no eleitoral, para o ministro Barroso, é possível evitar totalmente ataques de hackers ali nos sistemas do TSE. No entanto, para minimizar esses impactos de um eventual atentado, a corte isola completamente as urnas eletrônicas, retirando elas ali do sistema. Há um questionamento muito grande ali, por parte, principalmente, da base do governo, em relação a essa contagem, na hora da contagem ali desses votos. Nosso sistema é passível de violação? Ou o STF é munido ali, tecnologicamente, para minimizar os impactos de um eventual atentado? Os constantes ataques ali que o presidente Bolsonaro tem feito às urnas eletrônicas, esses ataques são legítimos? E por que outros países desenvolvidos no mundo, grandes países, grandes economias, não utilizam esse mesmo sistema? Veja bem, o sistema do TSE, ele é composto de, pelo menos, 12 camadas de proteção. 12 camadas de proteção. E até hoje, até hoje, não se comprovou nenhuma violação ao sistema eleitoral brasileiro. Nenhuma. O que há, efetivamente, são especulações. Uma afirmação feita pela Polícia Federal, que até hoje não se sabe por qual razão ela aconteceu e nem qual foi o desdobramento subsequente a essa afirmação foi tomada. Portanto, eu, particularmente, sou um defensor, entendo que o nosso sistema é um sistema correto e outros países não admitem a utilização da urna eletrônica, muitas vezes até pelo próprio desconhecimento. Veja, eu estive como convidado no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e acompanhando com várias outras delegações de outros países aqui da América do Sul, acompanhando as eleições estaduais e, por consequência, as eleições nacionais. Mas, naquele momento, havia ali, só para fazer um sentido figurado, um painel, uma televisão com todos os municípios do Estado e, simplesmente, passava-se um cursor do computador sobre aquele município e ali já apresentava o número de urnas, o número de eleitores, o número de votos para determinado candidato, para outro candidato e as abstenções. Então, como é que, obtendo uma gravação dessa, depois alterar o resultado? Eu acho, particularmente, que isso demanda de uma afirmação muito mais sólida e consistente para desconstituir aquilo que temos há mais de 20 anos. Um outro tema que está sendo bem discutido também é a contagem simultânea de votos, que trata-se de uma ferramenta que vai permitir a qualquer pessoa ou instituição fazer essa contagem simultânea de votos. Boletins de urnas vão estar disponíveis para a conferência logo recebidos ali após o encerramento da votação. Qual que é a relevância dessa medida? Pode realmente ajudar na transparência das eleições e afastar qualquer tipo de fraude? Eu peço desculpas porque eu estou com problema de saúde, mas peço desculpas aqui pela tosse que, reiteradamente, interrompou a minha intervenção. Mas veja, esse sistema de auditagem, ele já existe desde o início da implantação das urnas eletrônicas. Ao término da votação, o presidente de mesa imprime o relatório da urna, constando ali as pessoas que votaram, as pessoas que foram votadas, e isso fica público à disposição de todos aqueles que queiram, olha, a imagem está mostrando ali, que queiram ali conferir e fazer uma apuração paralela. Portanto, esse sistema, olha, o questionamento que existe é na transmissão dos dados de um pequeno município do interior do Paraná para Brasília. Vejam, isso é possível de ser auditado. Não necessita de voto impresso, não necessita, não, o voto é auditado. Olha, eu já fui presidente de mesa, já fui presidente de mesa receptora de votos quando os votos eram em cédulas, já fui presidente de mesa apuradora quando as eleições eram também em cédulas, e vejam, todas as intercorrências passíveis de registro perante a mesa, tanto apuradora quanto a mesa receptora, elas são levadas em consideração e a justiça eleitoral, sempre de forma muito séria, rápido e eficiente, tem solucionado essas questões. Então, eu sou o defensor do atual sistema eleitoral brasileiro, sem dúvida nenhuma. Agora, professor, a gente está acompanhando essa questão do ICMS, tanto da PEC quanto da PL, mas em ano eleitoral a gente sabe que existe uma regra ali, que a partir do dia 1º de janeiro do ano, em que o pré-candidato ali vai disputar uma eleição, ele não pode, principalmente o presidente da República, distribuir benefícios, tem uma série de regras. E agora o presidente se encontra ali no impasse para tentar fazer alguma medida, para tentar minimizar os impactos dessa inflação, em formato ali de auxílios, mas tentando não prejudicar a sua candidatura. Primeiro, eu queria entender, olha, hoje, aliás, ontem o Planalto decidiu aumentar a parcela do Auxílio Brasil de R$ 400, que é já um auxílio existente, possivelmente para R$ 600 até o final de 2022. Então, ele aumentou esse auxílio. Primeiro, eu queria saber se isso é legal diante da lei eleitoral, se aumentar esse auxílio, mesmo que já exista essa PEC. E também, em relação a outras medidas, como o voucher caminhoneiro, se entraria em forma de auxílio, e isso poderia ser considerado ali até um crime eleitoral, e quais as consequências de ferir o Código Eleitoral dessa forma? Nós temos que pensar sobre vários aspectos. Primeiro deles, uma questão que é a economia. Nós passamos por dois anos de extrema dificuldade por conta da pandemia, e a nossa economia agora começa a dar sinais de recuperação. De uma forma, jamais, assim como a pandemia, poderíamos pensar, uma guerra na Ucrânia acaba nos influenciando principalmente o principal, ou um dos principais motores da nossa economia, que é o agronegócio. Então, as nossas terras são férteis, são férteis, mas necessitam dos nutrientes que vêm da Ucrânia. Portanto, nós temos uma dependência internacional. Tudo isso, dentro de um macro-sistema, dentro de uma macro-análise, acaba impactando diretamente sobre todos nós, brasileiros. Não é o pacote de arroz que está na gôndola do supermercado, ele não chegou ali por uma graça de Deus. Uma cadeia está por trás desse pacote de arroz. Portanto, o que nós temos? O governo buscando, de alguma forma, mitigar uma deficiência ou um incremento da inflação nos dias atuais. Veja, se isso ocorre em ano eleitoral, é um questionamento que a justiça eleitoral vai analisar de uma forma muito, muito cuidosa e cautelosa. Por quê? Até que ponto isso pode influenciar a vontade do eleitor? Isso é uma influência ao eleitor ou é um fomento à atividade econômica produtiva? Então, nesse momento, nesse momento devemos ter uma cautela muito grande pelo fato de que o que é mais importante? Deixarmos com que as coisas fiquem como estão ou procurarmos aliviar esta carga, esta coisa terrível que é a inflação. Para quem tem os cabelos brancos, sabe o quanto é difícil você perder o poder de compra. Para os mais jovens, pós-ano real, que não sofreram tanto com a inflação, talvez isso não seja tão visível. Mas, apesar dos índices demonstrarem que isso está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Então, a justiça eleitoral fará uma análise. Sobre a minha perspectiva, entendo que isto se enquadra mais como um plano de recuperação econômica do que efetivamente aquilo que no jargão popular acabam externando como compra de voto. Há a possibilidade também de decretar um estado de emergência, porque isso afastaria qualquer irregularidade eleitoral. Seria mesmo possível? A gente tem condições nesse momento de decretar um estado de emergência? Veja, nesse momento, o que nós temos dentro do contexto constitucional, dentro de uma questão envolvendo emergência, o que nós temos dentro da Constituição Federal, o estado de defesa e o estado de sítio, que estão ali devidamente implementados, o que poderíamos pensar era uma questão envolvendo uma política pública, mas uma política pública de longo prazo. Não uma política pública que chegue no dia 31 de dezembro, ela não exista mais. Então, o que há no Brasil, e é um ponto que eu sempre procuro trabalhar nas minhas exposições, é justamente isso. uma ausência de continuidade nas políticas públicas que tragam efetividade a uma realidade do brasileiro. O brasileiro necessita, de uma forma muito consistente, principalmente nesse momento, de um auxílio do governo. Isso é inexorável. Todos os segmentos, segmento econômico, segmento comercial, segmento industrial, e a população. Por quê? Necessitamos superar a dificuldade envolvendo a pandemia. Segundo ponto, que esta questão não fique limitada ao mandato de um presidente da República. As pessoas merecem o fomento do Estado nas suas atividades, mas também o brasileiro necessita de uma política pública, aqueles que necessitam, de uma política pública de longo prazo. E, professor, só para finalizar, eu queria também falar sobre financiamento público de campanhas, que causa aí muita polêmica, principalmente na época de eleições. Pois não há critérios ali de distribuição dos valores dentro dos partidos políticos. Se o presidente do partido, por exemplo, resolver gastar o dinheiro com uma única candidatura, a legislação não impõe nenhuma restrição. Como é que você avalia esse cenário? É um ponto crítico também que eu trato nas minhas exposições, pelo fato de que, nesse ponto, eu vou criticar a justiça eleitoral. Porque, para a justiça eleitoral, nós temos que as decisões tomadas no interior do partido são questões internas corpores. Então, que os partidos decidirem, a justiça eleitoral não vai se intrometer. Essa é a minha crítica. deve se intrometer. Deve se intrometer de forma muito dura. Por quê? Para garantir a igualdade de todos. Não nos esqueçamos que o Fundo Especial para Financiamento de Campanhas Públicas é dinheiro do nosso suado do nosso suado tributo. Tributo, dinheiro público que é repassado para os partidos políticos. Portanto, se algum candidato desculpa, se algum candidato a deputado estadual formula um pedido perante o presidente do partido dando conta de que ele precisa de 100 mil reais para custear a sua campanha e o presidente do partido diz o seguinte olha, meu amigo aqui no nosso partido nós só vamos gastar dinheiro com candidaturas a deputado federal. Por quê? Se nós elegermos o maior número de deputados federais nós teremos um maior recurso para o fundo eleitoral. Esse candidato a deputado estadual para onde ele vai pedir algum recurso ele não tem que pedir. Se ele entrar com o mandato de segurança na justiça eleitoral a justiça eleitoral simplesmente vai dizer o seguinte olha, isso é uma questão interna corpores e o partido que se decida. então esta amarra essa camisa de força que é imposta àquele que está afiliado a um partido político e que não pode ultrapassar essa arbitrariedade na justiça eleitoral isso pra mim tem que ser corrigido corrigido urgentemente aqui no estado do Paraná um presidente de partido disse exatamente isso nós não vamos gastar um centavo com candidatura para deputado estadual governador e senador vamos gastar todos os nossos recursos na campanha dos candidatos a deputado federal a justiça eleitoral vai tomar alguma iniciativa contra esse partido? Não a jurisprudência já é consolidada nesse sentido de que é uma questão interna corpores e nós sabemos que o nosso sistema político brasileiro ele relembrando aqui o grande autor brasileiro Raimundo Faoro os donos do poder os partidos políticos tem dono os partidos políticos tem dono e portanto sendo administrado pelo dono o dono vai direcionar esses recursos para aqueles candidatos que melhor atendam as suas expectativas claro temos algumas exceções as cotas às mulheres as cotas aos negros mas são percentuais muito pequenos diante da grandiosidade dos valores que são disponibilizados por nós brasileiros por nós brasileiros os brasileiros financiam as campanhas políticas então lamentavelmente e aí é um que eu faço a justiça eleitoral e a justiça eleitoral deveria deveria de uma forma muito consistente garantir a isonomia dos candidatos dentro das agremiações é evidente e ninguém aqui é ingênuo a ponto de apontar que isso não ocorra que existam candidatos com maior potencial que existam candidatos sim mas veja fazer um critério de razoabilidade um critério que atenda que abra a possibilidade para o debate não simplesmente ficar ao avedril do presidente ou da sua comissão diretiva do partido a escolha da disponibilização desses recursos que reitero são recursos públicos e a sua participação Horácio Montesco professor de direito da Uni Curitiba muito obrigada pela sua participação nessa manhã eu que agradeço espero ter contribuído e me coloco à disposição de vocês muito bom dia a todos obrigada obrigada Obrigado.